Pelo Fox, da decisão mineira, é isso, meu amigo gigante da colina? Com os campinhos ali? Então vamos lá. O time do Cruzeiro, o mais provável Cruzeiro, deve ser isso, né? Fábio Edilson, Léo Dedé e Egídio. Vamos botar aí pra gente ver o campinho do Cruzeiro, o mais provável. Olha lá, Fábio, Orejuela, Dedé, Léo e Dodô. Romero, Henrique, Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel. E o Fred lá no ataque. Tem o Egídio que pode voltar, hein? Tem o Egídio que pode voltar. O Diago Neves é que nem... Só que o doutor jogou muito bem no meio de semana. E fez um golaço. Fez um golaço. O doutor é bom jogador. E o time do Atlético, hein? O Galo, forte e vingador pro jogo de amanhã. Vitor, Guga, Lucas Silva, Igor Rabelho e Fabiçano. Lucas Silva, Lucas Silva, Lucas Silva, o volante do Cruzeiro. Léo Silva, histórico Léo Silva. Zagueiro, Igor Rabelho e Fábio Santos. Elias Adilson, Luan Casares e Michael Bolt. E Ricardo Oliveira. Vamos comparar? Dividindo a tela, campinho por campinho. O Réber não pode, hein? O Réber pode voltar. Cumpriu suspensão automática na Libertadores. É, mas eu acho que não. O lugar do Lucas Silva. A partida do Leonardo Silva contra a equipe do seu aporteio foi desastrosa. É, desastrosa mesmo. E ele já tem jogado mal há um tempo, né? É. O Igor Rabelho não estreou. O Fábio Santos também pode estar usando um banquinho. Aliás, o Paulo Lima tem razão, viu, produção? O Réber deve votar mesmo. Deve ser o Réber ali. A torcida pede... E o Edilson na direita, ali no Cruzeiro, hein? Então a gente vai adaptando aqui da maneira que for possível. Então vamos lá. Começando pelo gol. Fábio... Ih, rapaz. ...o Vitor. Para mim, o Fábio é o segundo melhor goleiro do Brasil em atividade. Fábio para o Pascoal. Paulo Lima. Fábio. Para você, Farsi. Fábio. Fábio. Nesse momento, Fábio. Nesse momento, Fábio. O meu voto é o seguinte. Há dois anos, eles eram goleiros do mesmo nível. Nos últimos anos, o Vitor caiu muito de produção. E o Fábio, por incrível que pareça, tem subido de produção. Então, Fábio, para mim... Se explica isso com as conquistas da Copa do Brasil. Consistência da defesa. O time consistente. O Atlético não passou nem na Sul-Americana do ano passado. Não. Foi, né? Perdeu o Cruzeiro desse ano. Então, eu também não tenho goleiro que sustente, né, João? Eu voto no Fábio. Para mim, o Fábio é superior. Ali está o Orejuela, mas deve jogar o Edilson. Então, vamos lá. Edilson ou Guga? Edilson. 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 Padre Cani. Edilson. Edilson. Nadine. Gosto do Guga. Cruzeiro desse ano levou sete gols. Só sete gols. Melhor defesa do futebol brasileiro. E está invicto. Eu também voto no Edilson, embora o Guga seja um lateral direito promissor, hein? Numa posição carente aí do futebol brasileiro. E está indicado perder a vaga na final, hein? É. O Patrick pode voltar a ser titulado. Anotem. Olha. Isso aí é a torcida do Atlético. Aí o treinador já vai começar a subir. A torcida do Atlético arranca os últimos cabelos. E já vai botar na frigideira o Rodrigo Santana. O Guga foi uma avenida. Mas ele é mais ofensivo. Ele é mais ofensivo. Mas aí lá atrás, como é que vai ganhar no interior, solta o Zap. É, solta o Zap. Não há uma simpatia da massa atleticana para o Patrick. O Patrick pode voltar. Você acha que o Rodrigo Santana, em Terino, já vai botar o Patrick ali? Espera. É, mas acho que vai ser o Guga, pele. Vamos lá. Vamos ver. Dede ou Hever? Há necessidade de abrir votação? Não. Não. Todos votam em Dede. 3 a 0 já? Dede, né? Não. É 3 a 0. 3 a 0. Duelo de Dede e Hever hoje com todo o respeito. Léo. Betoneira em cima num fosco. É, não dá. Léo ou Igor Rabelo? Um que joga e o outro não estreou, né? Ah. Léo, joga todas. E o Léo não fica fora do time do Cruzeiro. Pode ver, roda, 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 roda o monte. Só não roda o Léo. E o Igor ainda não. Eu sei que ele foi se chamar o Chacrinha agora, quando ele falou roda, 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 roda. Um minuto. Daqui a pouco, né, produção? Daqui a pouco tem comercial? Daqui a pouco tem, né? Então, a gente, em homenagem ao Chacrinha e ao Pascoal, a gente roda, roda, roda. Minuto de comercial. Alô, alô, Terezinha. É um barato. A discoteca do Chacrinha. Como era, amor. A discoteca do Chacrinha. Expediente de futebol. Paulo Lima, Léo ou Igor Rabelo? Léo. 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 Nadine. Léo, acho que não. Léo. Léo, Léo também. Léo, Léo. A defesa inteira vai dar o defesa do Cruzeiro. Porque não há necessidade de discutir o lateral esquerdo. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois contra Fábio Santos. Qualquer um dos dois contra Fábio Santos. Qualquer um dos dois ganha. Qualquer um. O Dodô. O Dodô. O Fábio está numa fase. O Dodô. Deu o Dodô. O Dodô ganha. Vamos lá. No meio campo. Adilson ou Henrique? Henrique. Henrique. O Adilson também entregou o ouro lá fora. Henrique. Henrique. Deu o Henrique. O goleiro Atlético, o Atlético... Elias ou Romero? Caraca. Caraca. Não vai dar um do Atlético. Romero, né? Romero, Romero. O Elias há muito tempo não vem jogando bem. Pascoalzinho. Romero. Romero. Lucas Romero. Romero também. Não ganhou nenhum do Atlético. Meu Deus do céu. Do Cruzeiro. Rodriguinho ou Cassares? Ah, não há necessidade. Se o Cassares estivesse naquele momento, num outro momento... Ano passado. Aí era taco a taco, mas hoje não dá pra comparar. Aí tem uma coisa, por exemplo... Será que vai dar 11 a 0 o Cruzeiro? Se o Luan jogasse por dentro e o Cassares aberto pela ponta esquerda, que é onde ele vai muito bem, pela ponta esquerda, o Cassares é mais jogador que o Marquinhos Gabriel. Muito bem. Mas deu o Rodriguinho, chamado de rei Rodriguinho, com justiça, pela Nação Azul. Na direita, Robinho ou Luan? Robinho. Luan tá jogando bem. Eu gosto do Luan. Acho que o Robinho é um baita jogador. Mas o Robinho me agrada. O Robinho tá vivendo um momento melhor do que o Luan. O Robinho vem ganhando títulos ano a ano, né? Eu tô em prejuízo. E sempre te doar. O Robinho saiu do Palmeiras, chega no Cruzeiro e continua... E sempre te doar. Nunca na história do duelo Fox tivemos um 11 a 0. Será que vai dar 11 a 0? Felipe Fasincani. Hoje o Robinho. O Robinho. O Robinho. Nadine. É o jogador mais tático do Cruzeiro. O Robinho é o cara que é a ligação do meio ataque com muita eficiência. O Robinho não é um jogador brilhante com a bola nos pés. Mas ele faz um trabalho coletivo. Ele faz um trabalho de composição naquele lado direito, João. De ajudar na volância, de ajudar ali à frente. Eu voto no Luan. Tá jogando muito bem. Mas deu o Robinho. Rapaz, 9 a 0. Do outro lado lá, Michael Bolt ou Marquinhos Gabriel? Não tá nem pra largar. O Michael aqui que jogou no Fluminense. Você tá lembrado dele? É o Michael Bolt. Não estão lembrados dele. Mas o Marquinhos foi pro Japão. Aí foi pro Japão. Aí não dá bom sinal. Se notabilizou pela velocidade, né? Jogou na Rússia há muito tempo. Alguém vota no Bolt? O cara ainda acreditava que o Marquinhos Gabriel também só foi jogar bola agora, quando chegou no Cruzeiro. É, tá jogando bem no Cruzeiro. E no Santos, né? Ele jogou no Santos. Há quanto tempo? Há uns 3 anos. 3 anos. 4. No Palmeiras, ele passava raiva na torcida. Passava raiva. E no Corinthians também não jogou. Alguém vota no Bolt? Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel? Marquinhos Gabriel, gente? Marquinhos Gabriel. Inânime. Eu também voto Marquinhos Gabriel. E agora? Atenção, torcida atleticana. A esperança para fugir de um 11 a 0 é agora. Fred ou Ricardo Oliveira? É a última chance do Galo. É bom do ela. Para não levar o pneu aqui de 11 a 0. Paulo Lima, Fred ou Ricardo Oliveira? Frederico. Fred. O João Pascoal. Tem um amigo meu que fala, Nicola Ratiop. Você conheceu o seu Nicola? Sim, o seu Nicola. O seu Nicola foi diretor do Palmeiras, italiano e tal. E ele era um tipo assim, baixinho, gordinho. Aí um dia ele chegou no Palmeiras, assim, que apresentou um centroavante. Um centroavante. Rodinaldo. Lembra disso? O Rodinaldo. Jogou no Noroeste de Bauru, foi artilheiro e tal. Aí eu falei, o Nicola. Nicola. Rodinaldo. Ele falou, Pascoal. Futebol é momento. O futebol é momento. É o Fred, né? Ele só precisava tirar o dia do nome, né? Eu vou falar um negócio para você. Eu gosto muito do Ricardo Oliveira. Eu acho um cara, um centroavante acima da média. Acima da média. A bola que chega nele, ele dá a solução. Chegou uma bola nele, no primeiro tempo no jogo contra o Serro Portenho, ele guardou. No segundo tempo, ele veio buscar a bola no volante. Ele corria para pegar a bola no volante para ele fazer a jogada. O time não está ajudando, né? Você volta no Fred. Hoje eu volto no Fred. Curto, bora no momento. Fácil. Esse pelo Fox é muito bom. É muito bom. Esse é um baita duelo. Os dois grandes artilheiros da temporada, né? Então eu vou pela média de gols, né? O Fred tem um gol por jogo. Fred. Nadine Bastos. É, o Fred está vivendo um grande momento. Como disse o Théo José, o Fred vai te pegar. Ih, está pegando geral. Está pegando geral. Eu acho que o Ricardo Oliveira é um ótimo atacante. Vive uma grande fase. Realmente, o time do Atlético não tem ajudado tanto. Mas eu acho que o Fred sempre foi melhor do que o Ricardo Oliveira. Então, voto no Fred. Inacreditável. Inédito. Na história do duelo Fox, desde que esse quadro existe. 11 a 0 para o Cruzeiro. Até o momento que vive o Atlético. O Atlético não vive um momento bom. E até não dá nem para fazer duelo, porque não tem técnico do outro lado. Não tem técnico. Então, não. Tem o técnico do sub-20. Não estou em superfato. É um treinador que sub-20 contra um técnico que toca há três anos. Não dá não. Mas isso é no papel também. E o momento. Segunda-feira é outro assunto. Se a gente está falando no papel, comparando ali um jogador no momento. Mas é clássico, é clássico. Segunda-feira não. E quem vai apitar esse clássico na de embaixo? O jogo é amanhã. É amanhã. É na segunda-feira. O jogo é amanhã.